E se ao menos existisse um lugar que desse dicas de como retirar uma lente de contasso gelatinosa, eu não consigo usar lentes e eu perco muito tempo usando as lentes? Pois é, no vídeo de hoje eu vou te dar dicas infalíveis de como você pode retirar suas lentes gelatinosas. Vem comigo! Olá, seja muito bem-vindo! Eu sou Cláudia Delclaro, sou oftalmologista e criei esse canal especialmente para você. Para você que usa lentes de contato. Para você que quer aprender como colocar, como retirar e como usar definitivamente as lentes de maneira saudável. É aqui que você terá as melhores respostas. Então, se você ainda não é inscrito, não perca tempo. Inscreva-se agora mesmo, clique no sininho porque toda semana são três vídeos novos que simplesmente vão te ajudar a cuidar melhor de seus olhos. Bom, você já sabe, eu sou formada há mais de 20 anos, há quase 25 anos. E eu já tive diversos pacientes que me ligaram desesperados de noite porque não estavam conseguindo tirar as lentes de contato e estavam preocupados que iam ter que dormir com aquela lente. Isso já aconteceu com você? Conhece alguém que já passou por essa situação? De você ficar super angustiado, super, super, super. Achar que está com a lente no olho, muitas vezes até nem estava, mas a pessoa fica tão nervosa e acaba até indo em pronto-socorro, em serviço de emergência, de oftalmologia para tirar a lente de contato. Por quê? Porque de repente você não adquiriu a técnica correta e aí veio também o medo, a ansiedade, a preocupação, o nervosismo e aquilo ali só piorou o meio de campo. Então, a primeira dica para você que está aí nesse processo de aprender o manuseio da lente, como colocar e como retirar é não deixe emoções negativas tomar conta de você. Fique muito tranquilo, o uso das lentes de contato é algo muito seguro, é muito tranquilo e você precisa aprender a forma correta. Você está tendo dificuldade porque você não sabe fazer direito, você não aprendeu o jeito certo de fazer. Uma vez que você vai aprender o jeito certo, com certeza você vai conseguir fazer. Algumas pessoas elas demoram um pouco mais que outras para pegar o jeito desse manuseio, mas que você vai aprender, com certeza você vai aprender. Então, além de você não deixar a emoção negativa, o medo, a preocupação tomar conta, você não deixe também com que palavras negativas, não verbalize palavras negativas da sua boca. Ai, eu sou muito desastrada, ai eu não tenho jeito, ai eu não tenho coordenação motora, ai eu não tenho, isso não é para mim, entendeu? Se você quer usar lente, você vai usar. Eu garanto isso para você, eu garanto isso para você. Eu não tenho nem um paciente que não conseguiu colocar a lente de contato e daí desistiu de usar. Eu garanto que você vai conseguir usar, é só você querer. Então, para você começar aí o teu processo, você já vai deixando de lado situações, palavras e pensamentos aí que vocês têm, que você tem dificuldade, que você tem coordenação, que você tem agonia com seus olhos, né? Você vai, o que você vai pensar? Você vai trocar essas emoções e palavras negativas por afirmações positivas. As lentes de contato vão me fazer muito bem, pense nos benefícios que elas vão fazer. Eu vou ter oportunidade de estar em alguns momentos sem os óculos, eu vou conseguir praticar um esporte, eu vou conseguir fazer uma maquiagem legal, sair, vou ter liberdade, mais liberdade visual. Então, o benefício dela é que vai te motivar para você conseguir se manusear ela. E aí você vai falar, a cada dia eu melhoro, a cada dia eu tenho mais jeito, a cada dia eu consigo controlar mais o meu reflexo e assim vai. Então, se alguém pergunta para você, você não fala assim, ah, eu não tenho jeito, está muito difícil, eu não consigo. Eu estou melhorando, hoje eu estou melhor que ontem e assim vai. Aí alguém, algum familiar teu pergunta, como é que foi hoje com a lente? Foi melhor do que ontem. Não falando, ah, foi muito difícil, foi terrível, não sei o quê. Tá? Então, esse é o começo para a gente começar assim, com positividade e com a certeza de que você vai conseguir, porque vai sim. Com certeza que você vai ter que ter um ambiente com espelho, porque você vai ter que olhar para fazer esse movimento. Então, principalmente para a gente manter o controle dos olhos, a gente precisa que o outro olho esteja fixo no espelho. É uma coisa que eu sempre falo, que a melhor forma da gente controlar o nosso reflexo palpebral é manter o outro olho bem aberto e bem fixo. O que acontece? Existe a pálpebra, né? Então, a pálpebra é um mecanismo de defesa do nosso olho, é um mecanismo de proteção. Tudo que se aproxima do seu olho, você quer fechar. Se você sente agonia no seu olho, você tem um reflexo mais exacerbado. Então, as pessoas que têm algo assim, às vezes até aconteceu alguma coisa na infância, ou ela viu alguém, algum problema, aconteceu para ela mesmo algum problema no olho e ela ficou meio com trauma, né? Então, você, como que você tira isso? Você volta lá naquele momento e você ressignifica aquilo. Ah, eu vi uma cena, ou aconteceu isso. Daí você fala, ah, aconteceu, mas graças a Deus aquilo foi só um momento e eu tô aqui bem, agora tô aqui com meus olhos perfeitos, tô usando lente e tal, quero usar lente para ficar ainda melhor, para ter uma outra alternativa, para ter mais liberdade, para melhorar minha autoestima. Então, assim, ressignifica aquele momento, não fica carregando situações e bora para frente. Então, a gente vai tentar controlar esse reflexo. Então, eu chego aqui e você fecha. Como que você vai fazer? Você vai segurar os cílios de cima e vai abrir com a outra mão os cílios de baixo. Então, você vai abrir bem o seu olho. E aí, você vai fazer um movimento em pinça e vai retirar a lente. Esse movimento em pinça, você deve realmente pegar no teu olho. Você pega na parte branca do olho e vem puxando ela com um movimento em pinça. Quando, para você conseguir controlar o olho assim, você tem que deixar o outro olho bem fixo no espelho. Então, olha só, se um olho fecha, o outro fecha junto. Não tem como eu deixar um olho querendo fechar e o outro fazendo força aqui com a tua mão. Não, vai ficar muito difícil e você vai, o olho vai acabar vencendo e você vai fechar o olho. Você tem que deixar os dois abertos. Então, fica bem tranquilo, olho bem aberto. E você vai fazer esse movimento. Você vai pegar lá na parte branca do olho e vai vir puxando. E aí, você consegue retirar. Então, esse é o jeito mais fácil, é o jeito que eu indico aqui para os pacientes que estão começando para que você consiga adquirir essa habilidade de controlar o reflexo da pauta. Ai, mas meu Deus do céu, como assim? Pegar no olho não é perigoso? Eu não vou me machucar, não sei o que. Então, o primeiro passo, você já lavou muito bem as suas mãos, já secou bem as mãos, está com as suas unhas curtas, lixadas e limpas para você manusear as suas lentes. Então, você vai sim pegar na parte branca do olho, mas a parte branca ali em cima da conjuntiva não é um problema você pegar, você não vai machucar. E você vai se acostumando a pegar ali, você vai ver que não vai acontecer nada. Realmente, pode ficar uma situação um pouco diferente, né? Quando você começar a fazer isso, mas depois com o tempo você vai acostumando e vai ficar tudo bem tranquilo. Uma dica, às vezes acontece realmente da lente de você fazer esse movimento e a lente não vir. Meu Deus, parece que a lente está totalmente grudada no meu olho. E aí, o que você faz? Você vai fazer um movimento levantando a lente de contato. Então, levanta um pouquinho a lente para que ela descole do seu olho. Ajuda muito você pingar um colírio lubrificante. Nossa, essa dica é de ouro, de ouro mesmo. Pode começar a compartilhar esse vídeo, pode começar a me dar like aqui, porque realmente essa dica pode fazer toda a diferença. Se você, ah não, ah, eu já fiz, eu estou fazendo essa técnica, estou fazendo movimento em pinça, etc. Mas eu não consigo, a lente não sai, ela está grudada. Às vezes ela pode ficar, o olho pode ficar mais seco e a lente mais grudada mesmo. E aí, você vai pingar um colírio lubrificante para fazer com que a lente se desloque. Uma outra dica também, que é uma dica para, se às vezes você não consegue fazer esse movimento em pinça olhando reto, você pode, com o dedo, empurrar a lente aqui para o lado e aí sim tirar. Daí você não vai estar olhando reto para fazer o movimento. Mas, de qualquer forma, sempre segurando a pálpebra em cima, é fundamental que você tenha essa abertura dos olhos bem feita para que a pálpebra não feche, porque com o olho fechado sempre vai ficar muito difícil. Ou vai ficar impossível. Às vezes o paciente fala, não consigo colocar a lente, eu não consigo retirar a lente, porque realmente ele não consegue nem abrir o olho. E aí a situação fica bem complicada. Então, vamos recapitular e vamos resumir a retirada de uma lente de contato gelatinosa em três passos. Primeiro passo, olhe fixamente para o espelho. O outro olho tem que estar fixo, você pode até fazer um ponto no espelho. Abertura da pálpebra total. Movimento em pinça. Esse movimento. Entendeu? O dedão e o indicador, eles têm que ficar juntos. E você vai fazer esse movimento assim. No branco do olho, empurrando levemente a lente para cima. Então, de baixo para cima, você empurra essa lente e ela vai vir. Você tem que sentir o branco do olho e fazer esse movimento puxando a lente. Se você faz isso, faz isso, faz isso, a lente não vem, pinga o colírio lubrificante, que aí ela virá com certeza. Agora, muita gente já aconteceu também da lente ter caído no chão. Nessa agonia toda, a pessoa caiu, ela tirou, não viu que tirou e aí ficou tentando, 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 tentando. Então, se você estiver tentando, 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 tentando e a lente não sair, pelo menos teste a sua visão, veja se você está enxergando bem. Se estiver enxergando bem, é porque você está com a lente. Se você estiver enxergando mal, é porque a lente não está mais nos seus olhos e você pode aí relaxar e começar a procurar ela para ver se acha. E aí, ficou com mais alguma dúvida? Se sim, por favor, deixe aqui nos comentários, você sabe, eu adoro interagir com você. Um grande beijo e eu te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau!